Música Pessoal, luminária de coluna Aramis, que pra mim é uma das mais versátil que a Avanti tem, principalmente porque ela traz características que vão além do fato dela ser uma luminária, que ela tem carregador USB, você já consegue deixar seu celular aqui carregando pra não ficar no chão. Essa pateleirinha que ela tem é ideal pra colocar em entradas de ambientes, pra você colocar alguns objetos de passagem, carteira, chave, e além de tudo, ela ainda é articulada, que dá pra você focar ela no seu plano de estudo, ou no seu plano de trabalho. E todas essas características fazem com que a luminária Aramis seja uma das minhas preferidas. Música 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 Música